Por que a árvore de Natal está inserida no corpo das crianças com as flores? Isso aí tem um túnel pedagógico. Por quê? Dois anos atrás uma artista criou a concepção dessa árvore de Natal com tela de caminheiro, arame, mostrando que a gente pode realmente criar, fazer acontecer, inclusive como água de água. Essas flores foram criadas pelas crianças reciclando garrafa pet e resultou num efeito maravilhoso. No passado tempo, o espírito é. A professora Eliana deu uma sugestão lá. Este ano nós fazemos a árvore com a foto de cada árvore. A vida de cada educando, cada educando. O objetivo é justamente esse. Pedagógico. Mostrar às crianças e aos familiares que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E o que pode parecer velho se transforma em novo. E principalmente a reciflagem, a valorização, acabar com o consumismo. Porque não há evolução quando fosse consumir. Há que realmente preservar e valorizar. Gostaria de colocar em discussão com vocês, pra ver se vale a pena realmente manter as flores, valorizando o trabalho de crianças que hoje nem mais aqui estão, mas o que ela fez permanece. O que você acha é você querida. Você acha que é melhor pôr só o disco ou pôr o disco inserido com as flores que representam a natureza? Com as flores? Você vê que é a pôr só o disco. Pra mim as flores é como se eles estivessem desabrochando a vida. E o recifrar, o que que significa? Eu posso ir fazer em cima do que é velho e torná-lo novo, uma nova opção. Eu tenho que ser escolhidos. Tudo é por certeza, os moscos. São autoridades. Tudo isso poderá falar, eles sobre a própria ideia que já tivemos, para evitar a folha do propósito da criança. Em cima da foto, acho que a maioria das vezes é essa cinchinha, ela é por um gosto. Acho que poderia... Exatamente o que nós conversamos. Você pega a folha e ela passa a ser um elemento de decoração também que foi transformada. Em cima por quê? Porque lá no... Não serão no local. No centro. No centro. Caio dentro de um palco, no começo de tudo, nesse português, por ter um lugar sem que eles não gostariam. Não ficar por um caça nos distribuídos e caixões nos espaços. Agora, você vai ler isso também. Cata-se a sugestão de cada um. Alguns terão no meio, outros terão fora e com isso você terá uma diversidade. É a questão da beleza, da diversidade em todas as áreas. Portanto, mães, pais, crianças que aqui estão hoje, na conflaternização de Natal, eu deixo essa mensagem para vocês. Da importância da reciclagem, da valorização, que na vida nada se perde, tudo se transforma. Um feliz Natal e um 2019 repleto de milagres para todos. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, amor e paz pra você.